Você moça, que adora um passeio de lancha, é você mesmo, só quem aparece na foto é você e suas amigas, não é? Quem é o dono da lancha? O que ele bebe? Como eles vivem? O que respiram? Você que bota o biquíni enfinhado no caneco e sai em cima da lancha, depois dá uma de santinha aqui fora. Você não vai casar, você vai acabar sozinha, sozinha, triste, véia, com espetarinhado, ninguém vai te querer. Você é mais rodada do que um canhão Mercedes Benz da BS 101. Você é mais rodada do que uma roleta, uma roleta do Cassino de Las Vegas. Quem te pegar vai ser um otário, um misto, que não sabe o teu passado, a tua ficha. Quem? Moça, teu passado te condena, até a próxima encarnação. É você mesmo, moça?